Olá, essa é a aula número 5 de Refrigeração e Ar-Condicionado do curso de Engenharia Mecânica dada pelo professor Irineu Yasuda. Os condensadores são trocadores de calor cuja função básica é liquefazer o fluido refrigerante. Nesse processo é necessário que todo o calor recebido do ambiente a ser refrigerado e foi capturado pelo evaporador e mais o calor proveniente do compressor e de outros componentes sejam rejeitados para o meio ambiente, esse será aquecido. Em alguns sistemas de refrigeração pode ser o ar no lado externo da instalação e em outros será sistema de circulação de água usado como intermediário com o meio ambiente. Seguindo a ordem no sistema de refrigeração, se começar pelo compressor que abre e fecha o ciclo, virá em seguida o condensador, depois a válvula de expansão e finalmente o evaporador. Desta forma é possível afirmar que o condensador responde pela primeira troca térmica do circuito, dissipando o calor do sistema para o ambiente externo. Ao sair do compressor o fluido refrigerante se encontra no estado gasoso em alta pressão e temperatura. No condensador, por meio da passagem por algum agente resfriador como o ar ou a água, o vapor superaquecido sofrerá uma liquefação ou condensação, daí o nome do equipamento, e será transformado em um líquido comprimido, subresfriado e em alta pressão. Existem três tipos de condensadores, os resfriados à água, os evaporativos e os resfriados à ar. Nos condensadores resfriados à água, um circuito de água entra em contato com os tubos que transportam o fluido refrigerante recém saído do compressor e que está a alta temperatura, trocando calor com a água esse fluido condensa e ao mesmo tempo aquece da água. O fluido esfria até aproximadamente a temperatura de entrada da água no sistema. A água que sai do sistema estará mais quente que quando entrou, desta forma transportando o calor do condensador. A temperatura de condensação deve ser fixada de 5 graus Celsius a 8 graus Celsius mais alta do que a temperatura da água na saída da torre. Em geral essa água irá para outro processo de resfriamento, seja evaporando, seja trocando calor com o ar e a maior parte dela deverá retorna ao condensador formando um ciclo próprio. Outro modelo utilizado é o condensador carcaça e tubo, Shell Wind Tube. Esse modelo é constituído por uma carcaça externa cilíndrica onde internamente são instalados tubos horizontais e paralelos conectados a duas placas expostas em ambas as extremidades. O número de divisões na tampa determina a quantidade de passes. O gás quente entra pela parte superior do equipamento, condensa à medida que passa verticalmente pelos tubos, por onde circula a água, e sai pela parte inferior como líquido. Para refrigerantes como amônia, os tubos são fabricados em aço, para refrigerantes halogenados, em cobre, com a inclusão de aletas para aumentar a superfície de troca de calor. Em geral são equipamentos para sistemas de grande e médio porte. Em unidades de pequena capacidade, uma opção de condensador refrigerado à água é o condensador duplo-tubo, Tube-in-Tube. Este é formado por dois tubos concêntricos, um deles de menor diâmetro, que o tubo por onde circula a água, este é montado dentro do tubo de maior diâmetro, por onde circula o fluido refrigerante. Um cuidado importante no projeto deste tipo de equipamento é fazer com que o fluido refrigerante circule em contracorrente com a água, ou seja, tenham sentidos de corrente opostos. Os condensadores evaporativos são formados por uma de torre de resfriamento, no interior da qual é instalado um feixe de tubos, por onde escoa o fluido refrigerante. No topo, os bicos injetores pulverizam água sobre a tubulação do feixe. A água escoa em contracorrente com o ar, em direção à bacia do condensador. O contato da água com a tubulação provoca a condensação do fluido. Ao mesmo tempo, uma parcela da água evapora, no mecanismo que combina transferência de calor e massa entre a água e o ar. A água que chega à bacia faz a recirculação por uma bomba. A quantidade de água é mantida e reposta por meio de um controle de nível, válvula de boia, acoplado a uma tubulação de reposição. O consumo total de água nesses condensadores, seja por evaporação, arraste ou drenagem, é da ordem de 8,8 a 12,1 litro por hora por tonelada de refrigeração. Os condensadores evaporativos são selecionados pela temperatura de condensação e pela temperatura média de bulbo úmido do ar da cidade de sua instalação. Os condensadores resfriados a ar utilizam o ar como agente refrigerante. Construídos com tubos, aletas e coifa com motor elétrico acoplado, para circulação forçada do ar, são muito usados em unidades condensadoras com potência fracionária e unidades condensadoras de pequena e média capacidade. São os equipamentos mais comuns em aplicação domésticas e de pequenos negócios comerciais. Condensadores a ar de grandes dimensões e altas capacidades, como os condensadores remotos, também são largamente usados em instalações que requerem elevadas cargas térmicas, como instalações de supermercado e ar-condicionado. A temperatura de condensação deve ser fixada de 10 graus Celsius a 15 graus Celsius mais alta do que a temperatura de bulbo seco do ar externo que entra no condensador. Assim, considerando uma região com temperatura de verão em torno de 35 graus Celsius, a temperatura de condensação deverá ser de 45 graus Celsius, recomenda-se não exceder 55 graus Celsius, embora cada fabricante de compressor estabeleça seu limite de acordo com o seu equipamento. Na escolha de um condensador a ar ou da unidade condensadora, deve-se levar em conta a temperatura ambiente externa da localidade da instalação a fim de evitar perdas de rendimento do compressor por alta temperatura de condensação. Os condensadores a ar devem ser instalados com elevação, em relação ao nível do solo, para prevenir contra o acúmulo de sujeiras sobre as aletas. O local deve ser bem ventilado ou conter aberturas adequadas e livres para a entrada de ar frio e a saída do ar quente do condensador. Com esse cuidado, evita-se a aspiração de ar quente pelos ventiladores, o chamado curto-circuito do ar. Devido à grande quantidade de ar produzido pelos motoventiladores, os modelos desse tipo de condensador são geralmente bastante barulhentos. Portanto, quando dá instalação, devem ser levadas em consideração as normas locais que definem os níveis máximos de ruído permitidos. Em algumas situações, especialmente dentro de zonas residenciais, tem-se empregado sistemas para controlar a rotação dos motoventiladores por inversores de frequência ou motores eletrônicos, que atuariam, por exemplo, somente no período noturno, reduzindo a rotação e, por consequência, o ruído emitido. Em sistemas de refrigeração que usam válvulas de expansão termostáticas, a pressão de condensação deve ser mantida constante. Temperaturas ambientes, isto é, temperaturas de entrada do ar no condensador muito baixas podem resultar numa pressão de condensação tão baixa que as válvulas de expansão dos evaporadores não operam corretamente. O controle da operação dos ventiladores pode manter a pressão de condensação dentro dos níveis fixados em projeto, assegurando assim a correta operação das válvulas de expansão. Proteção contra a presença de umidade excessiva, sujeira e mesmo de roedores são importante para reduzir a necessidade de manutenção do equipamento. A seleção de um condensador deve ser estabelecida pela quantidade necessária à rejeição de calor total do sistema. Os principais pontos que precisam ser levados em consideração na hora de se decidir qual unidade condensadora é a mais indicada para cada tipo de aplicação. Primeiro passo. Estudar o espaço disponível é um ponto muito importante para saber escolher as unidades condensadoras. Muitas unidades condensadoras têm como base uma chapa metálica ou um trilho, cujos tamanhos não são padrões em todos os casos, embora o objetivo seja sempre buscar a padronização. Outro ponto importante quanto ao espaço físico é a família do compressor. Os compressores de diferentes famílias têm alturas diferentes e, portanto, deve-se atentar para que isso não seja um problema na hora da montagem. Segundo passo. Qual a capacidade da unidade condensadora? As unidades condensadoras encontradas comercialmente são projetadas para fazer parte de um conjunto com seu compressor. Assim se torna é possível selecionar um conjunto condensador e compressor com capacidade adequada a cada aplicação. Essa capacidade depende das características da operação, como temperatura, evaporação e condensação, que veremos com mais detalhes nos próximos passos. Terceiro passo. Selecione também levando em conta a aplicação da unidade condensadora. As unidades condensadoras precisam ser selecionadas de acordo com a aplicação, como balcões frigoríficos e expositores de bebidas, por exemplo. Um dos principais itens se refere à temperatura de evaporação desejada no sistema de refrigeração, que depende do envelope de aplicação, isto é a faixa de evaporação em que o compressor está aprovado e apto a trabalhar. As faixas de evaporação de cada compressor, e consequentemente, de cada unidade condensadora, variam de um para outro. Assim, ao escolher a unidade condensadora deve-se sempre checar a faixa de evaporação que o compressor está aprovado a trabalhar. Isso é possível avaliar por meio de fichas técnicas. Aqui é possível selecionar o produto e verificar essa importante informação. Caso seja necessário aplicar uma unidade condensadora com fluido diferente ao do utilizado pelo sistema anterior, deve-se verificar se as pressões de operações, evaporação e condensação ficam dentro de um limiar seguro para as tubulações do sistema. Quarto passo. Leve em conta a rede elétrica e torque de partida além do que foi abordado acima. Fique atento também para a rede elétrica. Certifique-se de selecionar unidades condensadoras que se alimentem com a mesma tensão e frequência da rede elétrica. Também analisar o torque de partida. Em sistemas que utilizam válvula de expansão deve-se prestar atenção se o compressor que está na unidade condensadora tem alto torque de partida. Por exemplo, compressores com baixo torque de partida devem ser aplicados somente em sistemas com tubo capilar e compressores com alto torque de partida podem ser aplicados para válvula de expansão e tubo capilar. Como atividade desta aula faça uma pesquisa sobre os grandes sistemas de condensadores utilizados em usinas termoelétricas ou nucleares que causam um tipo específico de poluição do meio ambiente, denominada de poluição térmica. Faça um texto explicado as consequências ao meio ambiente deste tipo de poluição. As apenas försendo Himぇ CONTO Q4 Apenas acorrência Echid F1 Apenas acorrência Echid F1 Sos para Apenas v